É, me atendi o número 8, processo número 48500-6258-2013-38, reajuste tarifário anual de 2014 das tarifas da empresa energética do Mato Grosso do Sul, Inersul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2014. Relator diretor, André Peptoni da Nóbrega. Srs. diretores, a respeito do processo tarifário da Inersul, tem aqui em poder uma decisão da Justiça Federal de primeira instância da 2ª Vara Federal de Campo Grande, Sessão Judiciária de Mato Grosso do Sul, onde tramita um processo em que o autor objetiva a suspensão do processo administrativo de reajuste tarifário da Inersul. E o juízo daquela vara deferiu o pedido liminar do autor para determinar a suspensão do processo administrativo em trâmite na ANEL, referente ao reajuste tarifário anual de 2014 das tarifas da Inersul. Então, diante dessa decisão da Justiça Federal de primeira instância do Mato Grosso do Sul, essa agência está impedida de apreciar o processo tarifário da Inersul na data de hoje. Então, dado esse impedimento, o processo está sendo retirado de pauta. O senhor cito o secretário que chama o próximo efeito. Se refere ao reajuste da Inersul, cujo relator é o diretor André Pepitone. Bom, senhores diretores, conforme enunciado no início da reunião, tendo em vista um aliminar deferida pela Justiça Federal de primeira instância da 2ª Vara Federal de Campo Grande, sessão judiciária de Mato Grosso do Sul, a agência se encontra impedida de deliberar o processo tarifário da Inersul, o primeiro reajuste tarifário da Inersul para 2014. Só que, considerando que não se pode deliberar as novas tarifas, na parte da manhã, ficou faltando propor o colegiado postergar a prorrogar as tarifas vigentes. Então, é o que faço agora. Que, diante da decisão da Justiça Federal de primeira instância da 2ª Vara Federal de Campo Grande, voto, então, pela emissão de uma resolução homologatória, senhores diretores, a fim de prorrogar as tarifas vigentes da Inersul, tarifas essas constantes do anexo 1, da resolução homologatória 1.505, de 5 de abril de 2013, bem como as receitas anuais estabelecidas na tabela 1 da mesma resolução, e, além disso, prorrogar a vigência dos valores dos serviços cobráveis da Inersul e os parâmetros de cálculo de encargo de responsabilidade da distribuidora e do ressarcimento da distribuidora pela migração de unidades consumidoras para o sistema de transmissão, bem como prorrogar a vigência do valor mensal da conta CDE, de acordo com o artigo 10 da resolução 1.505, de 2013, e, tudo isso, até o julgamento do reajuste tarifário anual da Inersul para o ano de 2014. Em discussão, Dr. André, ainda que a reunião esteja longa, mas não foi período da manhã, não. Até tudo é essa conta, é período da tarde. Mas, como bem salientou o Dr. André, na verdade, é uma formalidade, porque, não podendo reajustar as tarifas pelas razões já comentadas, é claro que, em condições normais, continuaria válidas as tarifas. Mas, como, em princípio, ela tem uma validade até o próximo aniversário, é uma formalidade que se torna necessário prorrogar, estender a vigência dessas tarifas até a deliberação do processo, quando pudermos deliberar. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria deliberou por estender, prorrogar as tarifas hoje vigentes lá para a Inersul até que haja nova deliberação do processo tarifário da Inersul. Próximo item. Próximo item. Obrigado.